Sandro Cedei Meu corpo está com febre de desejos Me abraça e me acalma com um beijo seu Prefiso E uma dose de carinho Deitar e rolar com você Com você Ah, ah, ah Eu quero quando vem que eu tô carente Ah, ah, ah Porque do seu amor eu sou dependente Ah, ah, ah Eu quero quando vem que eu tô carente Ah, ah, ah Porque do seu amor eu sou dependente Eu não aguento mais ficar sozinha Me faz um bingo que eu tô caidinha E do seu nome eu saio pela rua Qual tem a luta de saudade sua? Ah, ah, ah Eu quero quando vem que eu tô carente Ah, ah, ah Porque do seu amor eu sou dependente Ah, ah, ah Eu quero quando vem que eu tô carente Ah, ah, ah Porque do seu amor eu sou dependente Ah, ah, ah Eu quero quando vem que eu tô carente Ah, 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 ah Eu quero quando vem que eu tô carente Ah, ah, ah Porque do seu amor eu sou dependente Ah, 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 ah Eu quero quando vem que eu tô carente